Estou no ginásio de esportes José Pizarro, onde está acontecendo o final do campeonato de vôleibol de Montreal do SP 2024. Estou no ginásio de esportes José Pizarro, onde está acontecendo o campeonato de vôleibol de Japan? No ginásio e agora vai acontecer o countdown final escalino do grande público que está ir assistindo este evento. E agora que o João Felipe, ele que coordena toda essa parte do esporte, João, me fala um pouquinho sobre o campeonato em si de vôlei, dada o resumo dele. Assim bem, o campeonato de vôlei cada ano cresce mais, né? A competitividade do campeonato, o número de atletas, e cada ano vem nos surpreendendo, né? A questão de torcida, qualidade técnica dos atletas, e estamos aí com as melhores equipes, né? Foi um jogaço a final do feminino, com certeza vai ser um jogal também a final do masculino. E um grande público presente, que é a mais importante. O feminino teve quantas equipes? O feminino teve sete equipes, e o Massuna teve nove. Nove equipes, o título em grupos. E agora a disputa final, as equipes? Vanguardes contra o Dinossauro. No dia de feriado, sábado à noite, com toda a parte gastronômica na cidade e região, né? Um grande público desse? Um grande público presente, né? Aí, o final do masculino vai começar praticamente nove e meia da noite, e o ginásio cheio, né? E certeza que vai acabar depois das 11 horas da noite. Parabéns pelo trabalho aí. Aí, Miguel. Abre o doce aí, o Massuna aí, né? Pega o doce! Pega o doce! Já estou se acompanhando as duas refugas. só pra lá. Pega o doce! Pega o doce! Pega o doce! E agora temos a decisão 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 E daqui a pouco você vai levantar o trofói para a equipe campeã, para o vice E agora temos a decisão 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 E aí E agora temos a decisão E agora temos a decisão E aí E agora temos a decisão E aí E aí E agora temos a decisão E aí 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 A equipe vice-copiante de Natal Agora Pegue Os medalhas Um grande jogo Quase deu em Hoje quase deu Mas os meninos estão de parabéns Jogaram demais Vocês perderam os dois primeiros Depois recuperaram Começou bem o tie-break Mas mesmo assim Acho que tem boa gol também Infelizmente hoje o mérito foi todo deles Parabéns aí pela equipe Para vocês aí Obrigado É o momento para Voto O segundo de semana Agora A equipe 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 Obrigado. 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 A afirmação dos melhores que foram, estudando as suas rodadas, não fica com uma só. O deputador Felipe Tio Chávez. O deputador Felipe Tio Chávez, o deputador Felipe Tio Chávez, o deputador Felipe Tio Chávez. O deputador Felipe Tio Chávez, o deputador Felipe Tio Chávez. 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 Muitos aí, parabéns! E aí está... Agora vamos para a foto final A equipe de vanguardas Neste encerramento Aí está, a equipe se for descerando É o grande campeão de 2004 Estou agora com a Marielena Juntamente com seu marido Marielena, mais um campeonato Coroado de êxito Começou no dia 2, terminou no dia 3 Exatamente! E o público presente Lotado com chuva, isso é Monte Alto Monte Alto que agora vem reconhecendo Em todas as nossas modalidades esportivas A importância de todo mundo Que para quatro O espaço, tanto o Zé Pizarro Como o Babi Barione Todo o nosso centro de lazer É da população E a gente está trazendo o esporte de volta E o vôlei é uma energia grandiosa Foi ponto a ponto Todo mundo aqui pode sentir essa energia Parabéns Obrigada Pelo trabalho E pela equipe que você montou Na parte esportiva Está dando um recado E o povo reconhecendo isso Exatamente! É isso que eu falo, né? É a união de forças Ninguém faz nada só assim Então nós temos uma equipe Que trabalha juntos Semanadas Para que a gente possa também Fazer o melhor sempre Para a nossa população Casa cheia Todo mundo muito feliz E muito obrigada mais uma vez Pelo seu presente E parabéns Por ter vencido a eleição Não tinha te encontrado ainda Desejo-lhe muitas felicidades Nessa segunda gestão Essa vitória não é minha Essa vitória do Papai do Céu Ele sabe como foram as nossas noites traiçoeiras Ele nos deu força para continuar essa caminhada Porque ele conhece o nosso coração E ele sabe o quanto que a gente quer fazer ainda Pela nossa população Temos muito, mas há muito que se fazer Obrigada Monte Alto Obrigada Nassu Bem Obrigada a todos Tudo bom Marilena E aí está O encerramento Do terceiro campeonato Que recebeu o nome do Raquinho Antes de encerrar Vamos falar também com o técnico Da equipe de vanguard Que foi muito importante Bom, parabéns aí pelo trabalho E a tua experiência Eu conversava com o Claudio Ney Pires Uma pessoa também que tem uma bagagem toda especial Ele teve que se retirar antes de encerrar o jogo Ele tem compromisso de viagem pela equipe Ele não para, grande amigo Com certeza Mas ele falava que o diferencial da equipe também estava no seu comando Que bom Fico muito feliz Meizão é um grande amigo meu Também Já tive a oportunidade de trabalhar aqui em Monte Alto Nas categorias de básico Onde a gente criou um grande vinte Uma grande amizade Fico feliz com as palavras dele Mando um abraço Ele falou que você não é só bom técnico Mas é muito bom jogador também É, já fui Agora eu estou mais velho Cheguei nos 35, 36 Então agora eu sou o máximo Mas já joguei bastante Isso me ajuda muito na experiência Eu já passei o que esses meninos passaram Então isso ajuda muito na hora do trabalho Mas a gente viu a sua equipe disputando os dois primeiros sets E assim com uma vantagem grande Parecia que o terceiro seria o desfecho E de repente eles buscaram força Ganharam o terceiro, ganharam o quarto Começaram muito bem o tiebreak E eu senti um pouco que de repente Caiu um pouco fisicamente a equipe de vocês Tem sentido? Isso, tem sentido sim Na verdade assim Um jogo de final nunca é fácil A gente começou muito bem No primeiro, segundo set No terceiro set É aquele tudo ou nada para a outra equipe Então eles cresceram Nossa equipe sentiu um pouquinho Começou a cair Eles vieram forte no quarto set Só que aí no quinto set A gente se uniu Conversamos lá Disciplina, tática A gente foi lá e falou assim Não, galera A gente tem que voltar a jogar O que a gente jogou no primeiro, segundo set Foi onde deu tudo certo A equipe voltou Tem aquela atmosfera Agressiva, forte Disciplinada E aí a gente conseguiu Um bom resultado no final Parabéns porque você fez a diferença Eles dão um tiro Técnico do outro lado Sim E você de uma certa maneira A gente via Conversava com o Roquinho Que também Milita há muito tempo Ele que levou o nome Para esse campeonato Homenageado Homenageado Merece Merece muito Roquinho Muito batalhador Comissão de esporte aqui De Monte Alto Tem trabalhado em todos os aspectos Eu acho que até nas escolhas De quem estão premiando E reconhecendo o trabalho Sim Olha, eu sempre falo assim A gente que aqui da região Monte Alto Eu vou falar pelo Voreno Que é onde eu vivo Mas eu sei que os outros esportes também Mas tem categorias de base O trabalho é contínuo São mais de 15 ou 20 anos Estelinha Ney Vários treinadores aqui Que eu não quero falar assim Eu posso esquecer de algum Mas é sensacional o trabalho de vocês de base Tanto que você vê A torcida lotada Várias equipes No Municipal Acho que deu 9 femininas 10 masculinas Foi bem legal Vocês estão de parabéns Prefeitura A Secretaria de Esporte Todo mundo aqui Parabéns Agora vai para a comemoração Porque foi pensativo Foi exaustivo Mas o importante é eu chegar no final E conquistar Porque também é uma disputa O campeonato é aquele detalhe São cheios de detalhes E ganham Às vezes Aquele que não é melhor Mas eu acho que vocês se postaram muito bem E está em boas mãos Esse título Que vocês quebraram Eles chegaram na terceira Final Ganharam duas Estiveram próximo até de ganhar na terceira Mas vocês conseguiram reverter Sim Exatamente A própria equipe quando conversou comigo Acho que vários jogadores disputaram Essa primeira e segunda final E tomaram algumas ideias E aí eu vim para ajudar a equipe Quando você falou assim Que eu fiz a diferença Estou muito feliz com essas palavras Mas eu falo assim Eu sou apenas um norteador Mas realmente assim Os atletas é que fazem a diferença em quadro Porque não adianta nada também Eu estar no comando E eles não conseguirem fazer o que eu mando Então assim Acho que é um conjunto Treinador e equipe trabalhando junto É isso que você acabou de falando Vem todo o merecimento O resultado E todo mundo faz parabéns Parabéns Muito obrigado Valeu Tchau 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 t E também, pelo seu tamanho, não ia dar muito, né? Não, não, nem de líder. Mas que legal, cara. O próprio pessoal reconhece o seu trabalho e que o seu nome foi muito bem escolhido. Graças a Deus eu fui homenageado com o vôleibol, porque o vôleibol condiz muito comigo. Um esporte disciplinado, porque é muita disciplina. E eu, graças a Deus, sou um cara que me congresso, um cara disciplinado também. Eu não gosto de brigar lá. Então eu fiquei muito feliz com essa homenagem no vôleibol. Muito bem. Roquinho, felicidade pra você. Com muita saúde. E que o seu nome agora fique na história do terceiro campeonato de vôleibol com o nome de... Roque Vieira Filho. Mais popular conhecido como Roquinho ou Tio Roquinho. Roquinho ou Tio Roquinho. Vem lembrar. Tudo igual pra você. E outra coisa, que é mais feliz ainda, que esse troféu está com o nome e apelido que tinha o meu pai. Eu herdei dele e o troféu herdou também. Tudo igual pra você. Pra você também. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí Tchau. 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 Tchau.